Rô, Cê, segunda-feira, Simão, é duro, é chato, toca corneta. Corneta, como é que é o negócio do corneteiro mesmo, Simão? Quem foi o corno que inventou a corneta? Dizia todos os dias o soldado ao despertar às quatro da manhã. É, ou então na Copa do Mundo. Rô, Cê, Simão, presidente, buenos dias. Buenos dias, Boaixá. E lá Macacá, não vai acordar não? Acorda, Macacá. É o seguinte, já é carnaval. Ah, é, Simão? Sim. Opa, cadê Barão? Tem aí? Opa. Cadê? Vamos ver, Barão é aquele ritmo de carnaval, olha aí, ó. Eita, não. De hoje em diante, Boaixá, é proibido pensar. Tem razão, tem razão. Ô, Simão, já que é carnaval, fala um pouco aí dos blocos e tal. Conta pra nós. Sim, tem uma piada pronta. Hum. Opa. Tem várias. Opa. Aqui é direto da Bahia. Hum. Tá aqui, bloco. Hum. Espada preguiçosa, espada preguiçosa, atrasa pra sair. Eu falei. Também, né? Com o nome desse? Com o nome desse. Agora, sair pra quê, como diz? Hum. intermittent. bloco, estrada, espada preguiçosa, atrasa pra sair. Agora, eu vi. caminho, tava passando já tá lá em Fortaleza pro carnaval, tava na praia tava lá, o anúncio, faixa KLB no Mucuripe, KLB no Mucuripe, ela é fã do grupo KLB, foi lá pro Mucuripe, chegou lá, KLB era um bloco de carnaval chamado Quilapa de Buxo ela é louca pra ver o KLB que ele é fã daqueles meninos chegar lá no bloco de carnaval Quilapa de Buxo agora Simão a terceira, pronta é sobre enchente, espero que seja a última vamos lá tá aqui, quer ver eu até anotei porque a legenda é maravilhosa homem rema em caiaque na rua Ganges é continuação de caminho da venda vacas as margens vacas sagradas você Simão me diga aqui uma coisa a propósito dos blocos tem um que eu achei sensacional que você publicou na na sua coluna aliás vários você tá publicando vários nomes na coluna da Folha de São Paulo na Folha de São Paulo claro e tem um em Belo Horizonte como é que é aquele mamãe como é? mamãe eu sou bicha aquele que esperou o carnaval pra contar aí chegou o carnaval e gritaram mamãe eu sou bicha e tem o líder da oposição o senador Arthur Virgílio né ele patrocina um dos patrocinadores de um de um bloco de carnaval onde? em Manaus? em Santarém no Pará eu não dou o meu com a ti ninguém perguntou senador ninguém perguntou senador ele é senador de oposição mas agora aí é caso de posição não é uma oposição é posição agora eu não dou o meu com a ti ô Simão e também tem o seguinte eu não dou o meu com a ti é uma biografia autobiografia do senador Arthur Virgílio autobiografia autobiografia do senador Arthur Virgílio eu não dou o meu com a ti é tá certo como toda autobiografia tem trechos controversos tem que checar agora o Simão esse eu não dou o meu com a ti pode desfilar com um outro bloco do Rio de Janeiro que eu também vi listado na sua coluna na Folha de São Paulo é mole como é que é o nome? é mole mas é meu então vai ser um desfile coletivo eu gosto da da certeza desse né é mole mas é meu não o outro também é muito muito periptório eu não dou o meu com a ti eu não dou o meu com a ti agora o Simão me conta uma coisa e todo dia até sexta-feira eu vou citando aqui os blocos os ouvintes que tiverem na sua cidade claro aqui pro partido da genitália nacional manda pra cá com essa chuva de São Paulo o Kassab vai inaugurar uma nova montadora de carros olha então peraí isso é uma notícia econômica importante revelação Kassab inaugura uma nova montadora de automóveis em São Paulo Inundai tá certo carros plásticos é muito bom Inundai agora qual foi como é que é o nome qual foi o conteúdo o texto do torpedo que a Marta mandou pro Kassab a Marta Suplicy relaxa relaxa e nada é vingando é também agora também por causa de inundações chegou o pessoal vocês acompanharam aí e vários brasileiros que estavam isolados em Machu Picchu o Simão entrevistou vários deles eles que chegaram de Machu Picchu como é que estavam Simão? Mútiopútios é repeteto é repeteto mas é bom é repeteto terminou o namoro da Madonna com Jesus disse que não não? não disse que olha conta pra nós Simão não sei lá é um vai e volta aqui uns dizem que sim, outros dizem que não. E a sua informação de bastidores, qual é, Simão? Dizem que não terminaram. Não terminaram? Não, porque dizem que eles terminaram porque não tinha mais conversa. Isso. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Eu achei estranho, viu? Por quê, hein? Porque a última coisa que uma dona queria com aquele menino era conversar. Mas conversavam muito, ela perguntava assim, ô Jesus, qual foi o resultado do Manchester contra o City? De pintes on the table. É a única coisa em inglês que esse ministro vai falar, de pintes on the table. É a única coisa que interessa. Como é que tá a situação no Haiti, querido? É, porque a Madonna é toda cabeça, né? Como está a situação no Haiti? De pintes on the table. Ô Simão, agora já que estamos falando também de carnaval, eu sei que você tem um sucesso aí pra este próximo carnaval, que é a marchinha da Dilma. Não é, menino, é aquele bloco pacotão de Brasília. Como eu não recebi a nova marcha, eu vou cantar a marcha que foi um grande sucesso em 2009. Não tem problema, gente. Pra gente, não é carnaval. Recordar é viver. Recordar. É, recordar é viver. Não é isso? Não tem isso? É a marcha da Dilma, a marchinha da Dilma. Que é perereca de bigode. Tá bom. Você que sabe. Vamos lá. Eureca, eureca, quem já engoliu sapo, engole perereca. Vai da bode, vai da bode. A Dilma não tem barba, mas pode ter bigode. Na voz de José Simão. Olha aí. Eu lembro que a Dilma foi no programa da Luciante Gimene. Ah. Não é? Hum. Aí tava lá chamada, ah, ministra Dilma, mostra seus dotes culinários. Ah, e como é que foi? Ah, ela foi. A criança vai pra uma cozinha e faz um prato. Hum. Aí a Dilma resolveu fazer uma omelete. Omelete, é dificílimo, mas... Ela não gosta de coisa difícil. É. Então tá bom, foi lá fazer uma omelete. Hum. O que aconteceu? O omelete grudou na frigideira. Hum. Aí quando deu certo, ela mexeu, virou ovo mexido. Eu falei, é assim que ela vai dirigir o Brasil? É, agora qual é o seu grande receio como presidente do Partido da Genitália Nacional em relação ao governo Dilma no Brasil? Ah, Dilma, deixa o Brasil grudar na frigideira. Mas ela tava bem, né? Ela tava animada. Tava fofa. É. Tava fofa. Eu pensei que ele ia chegar lá e dar uma porrada na urbana. Não, menino, ela tava fofa. Você se voou na cartilha do avilulante. Tapa sexo. Tapa sexo? Qual o significado? É, agora vai ser o reino do tapa sexo. Então, na cartilha... Aliás, você não falou ainda das peladas, hein, Simão? Amanhã falaremos. Falaremos, então. Mas até uma breve antecipação. O que a gente já viu de peladas, tem de semana na televisão. Foi incrível, né? Agora, então, já que vimos muitas peladas na televisão, na cartilha do avilulante, excelência, qual o significado do verbete tapa sexo? Companheiro que levou um tapa na perseguida. Levou um tapa sexo. Até amanhã, Simão. Até amanhã, pessoal.